Acesse já a Game Next Jogos digitais via código para o seu console favorito Links na descrição Precisando de um servidor TeamSpeak? Acesse já alienhostia.com.br Servidores canadenses e brasileiros com os melhores preços Links na descrição Fala galera da Máximo Coupe, tudo beleza? Pessoal com a Céu Valada e estamos aí no Black Way Com o nosso amigo maronjo marinheiro, Paulo Denzelvi Fala aí rapaz do Zilma E nosso amigo Stronda E aí rapaz E vamos lá, vamos navegar aqui em alto mar Com os nossos amigos gringos aí Estamos no navio Old Iron Sides Esse navio também não tem a parte de baixo não nela Esse tem Como é que fala nessa porra aí Os caras falam gritando engraçado Vamos encher o saco dele depois Vamos dar uma chance Vamos ver se ele joga direitinho Estranho chato pra caralho Como é que fala no personagem lá nos comandos? É C, C e 1 C e algum botão Vamos equipar aqui os canhões Mas e aí Paulo Fala pra galera o que tu achou desse jogo rapaz Cara achei incrível esse jogo cara Gráfico bonito, jogo maneiro, má putaria, zoação Terroragem cara, eu gosto Eu sou feliz com esse jogo aqui Adorei O que tá faltando é servidor BR cara Tem poucos aí Isso que eu ia falar agora Pena que tamo no servidor gringo E aí o Estranho jogou até no servidor argentino E não tem BR Cara a gente já jogou o BR né cara Mas os BR fecharam cara Não sei o que acontecia Será que... Ou então a gente pode abrir o nosso servidor né não É? Quem sabe o Paulo pague aí o servidor Exatamente Não é? Não é? Vou pagar aí com moedas de um centavos aí E vou abrir o servidor Isso, moedas de um centavos Capitão, Capitão Ei Capitão Tô com o meu cork Oh shit, eles estão atrás Olha ele começar a me xingar Vou ficar na frente dele aqui Vou aumentar até o volume aqui Oh shit Ele é chido What the fuck? Ele tá procurando... What the fuck? Tá na parte da direita Yeah Dá uma chance pra ele Deixa ele... E o CNT? Dá uma chance Dá uma chance, dá uma chance Capitão, dá uma chance aí cara Se ele for uma merda E aí já bateu aqui cara Como é que ele não consegue fazer isso? Nós vamos fazer isso agora Não tira um bate lá hein Não tira um bate lá hein Tá uma zoeira do caralho isso aqui, rapaz Peguei nível 2 hein Moed Capitão Moed Capitão Moed Capitão Moed Capitão É o Stroll da Val Hell Caçamba Dá Moed Capitão Dá Moed Capitão Dá Moed Capitão hein Aperta Ask Moed Capitão Aí ele vai tomar kick Vai ô Paulo, dá também Aperta A Aperta o que? Aperta o que? Ask Moed Capitão Uma pessoa na venda Ahn Botei, botei Fala Capitão Olá Capitão Adeus Capitão Eu sou o Capitão agora Eu sou o Dr. Ars Nós vamos preparar F*** você Capitão agora Vamos lá Capitão Vamos lá Capitão Vamos lá Capitão Tinha uma mão aqui 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 faz uma mão aqui Vai chuar Vamos ficar tirando os Capitão Aqui com esse aí também Tinha uma mão aqui Tinha uma mão aqui Tinha de pé Tudo fora kir schlecht Também foi Mutine Capitão Vai no setembro Que pessoa entre lá F*** você Capitão F*** você Capitão F*** você Capitão F*** você País F*** você País O que? F*** você País ríe ϊar eu Agora é eu! Alô Capitão! Agora vai tomar no cu! Agora sim! Vai tomar no cu! Let's go baby! Ai se fuder, sai dai! Bonsai! Olha o pilota essa porra ai! Agora sim vamos meter bala esse filha da puta ai! Bonsai! Torovinho vai tomar no cu aqui junto com os gregos ai! Bonsai! Bonsai! Morri meu saco! Nossa morri! Eu acho que é você que cai já já! Muntiniqueta! Muntiniqueta! Tô amigo ai Cezinho, você faz com ele? Deixa ele quieto! Não foi eu que dei não cara, só falei e o cara botou lá! E tu falou né? Não foi eu que ia falar e ele colocou! Ah dai esse cu! Tu viu o nome do navio? Nosso capitão tem que defender nosso capitão cara! Não pode virar casaca não parceiro! Viu o nome do navio papi? Tu viu o nome do navio? Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Esse é o navio Ashboard ai! O que é isso em? Eu gostei de ver, você é um ótimo capitão ai cara! É o estrondo que tá aqui? Será que eu não? Não é eu não! O que é? O que é esse cara ai? O que é esse cara ai? O que é o Paulo? Sai dai cara! O que é você tá vendo bem ai cara? Nossa capitão é uma mulher cara! E os cara vão te quicar cara! Mais um te quica! Foda-se! O que é que ele ai? O que é que ele ai? Eu nem sei pra onde eu to indo cara! Só sei que eu to seguindo os malditos! Tem que ir pra direita! Tem que ir pra direita! Tem que ir pra direita! Tá! Vamos a direita! Dá pra vir na aula também né? Tá louco! Tá muito ruim a minha habilidade! Os cara tiraram os amigos cara! Como assim velho? Eu não vi caralho! Faltou só mais um certo! O cara te quicar já era! Já já! Vai me quicar! Nossa velho! Que que foi isso velho? Essa tripulação de gregos não tá dando certo não! É! Os gregos são muito ruim! Os gregos não tem o sangue ruim cara! Os gregos não tem o sangue ruim cara! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca ai filha da puta! Cala a boca! Filha do voa puta! Chupa o meu pau. Cala a boca ai filha da puta! Eu quero jogar cara! É não! Tô ouvindo o cara falando! É o VoIP que você quer matar! Cala a boca ai rapaz Tô com o Maicoc Cala a boca ai rapaz Tô com o Maicoc Brasília 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 Agora fudeu Vai tomar no cu Agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu Nossa Sonic bonito Fala que berra Eu sou ai Eu sou ai seu capitã Eu sou ai seu capitã Nós vamos para o UOS Eu sou ai o melhor capitã Eu sou ai o melhor capitã Eu sou ai o melhor capitã Vocês são retardo Não vai cair Fudeu Fudeu Como você muta o capitã Fudeu 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 O que aconteceu? É tu que é o capitão? Pau, ele sabe o que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Vai lá pega o lembre Não, não, não Aí ó Pingo, olha lá É o nome do navio Pega o lembre lá, vai rápido Vamos lá, madaf*** Madaf*** Vai pau, você tem que mover aí Estão movendo sua bunda Perta a 4 Perta a 4 e vira para a esquerda Perta a 4 e vira para a esquerda Já estou no fast Então tá, vira para a esquerda Mas acabou que vai sair eu de novo Já vai sair Multinicaptain Aí Multinicaptain 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 É É Multinicaptain Mais um Multinicaptain Ae 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 Se fudeu Se fudeu, trouxa Multinicaptain Ele foi eleito de novo Ele foi eleito de novo Multinicaptain 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 Ae 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 Faltem ele Galiba ae 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 Eleito de chapter Quatan Será que ele Eu quero te kickar agora Vamo kickar essa porra ai desse cara Como é que kicka? Aperta a tab e vai no nick dele Vai me kickar? Não, kickar o stars... Deixa eu ver, starscream Cadê, como é que bota? Kick, 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 starscream ai Bughead captain, go 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 Como é que kicka ele? Aperta a tab Clica em starscream Kick, kick, kick Eu bughead Bughead, bughead, bughead Hatsclare, hatsclare Hatsclare, hatsclare Kicking esse m****rk E o navio ta afundando Ele fala em gebra, ele é f***ing real F***ing shakers Moutire, kiki, kicka Kiki, kicka Starscream is brazilian Kiki, kicka 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 O que? Esse passador de gringo aí, olha. Ah, cê fodei, fodei. Ah, cê fodei vucinho. Ah, cê fodei vucinho. Bé, é tudo trouxa, né? O país é uma merda. O presidente é um filho de puta. O presidente é um filho de puta. Ele come seu cozinho. Ele come seu cozinho. Ele come seu cozinho. E ele come seu cozinho Nossa senhora Do Brasil, do Brasil, meu ovo Putin, Putin, presidente americano Putin é presidente americano, sim? A única coisa que o seu país vai fazer é o atrativo da puta Ué, como é que vira o capitão de novo, é isso que eu quero saber Eu também não sei Eu travei, carai Aí voltei Nossa, eu caí lá no mar, filho da puta Tá uma merda aqui esse navio, cara Tá um cu Esse navio tá uma porra aí, po Vladimir Putin é presidente americano Tô ouvindo nada, tô ouvindo a água aqui Eu gosto de Vladimir Putin Fico em japonês, estamos morrendo de novo Ei, Coringa, minha irmã por aqui por um pouquinho O que eu faço, cara? O que eu faço aqui? Resign, né? Capitã? Putin, presidente Presidente Américo Américo Fico em 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 Américo Sim, exatamente Brasil comeu sua bunda Brasil comeu sua bunda Dá a Mutini Captain, vamos ver se vai dar aqui Cadê, pô? Brasil comeu seu cozinho Mutini Captain Mutini Captain Tua mãe é uma putana Tua mãe é uma putana Tua mãe... Tua mãe é uma putana Tua mãe capacity Tua mãe é uma putana Tua mãe Tua mãe joining Tua mãeres Tua mãe é uma putana Bateu a metra aqui Ah cara me conta Vota o kick desse f***** shit man Aeeeeee Aeeeeee Uhuuu Que isso Hihihi Hihihi Os caras até riram Não vai zoar isso aqui cara To fazer p**** nenhum só zoar Eu não entendi mais p**** Tô perdido nesse jogo, tem que ter BS Ótê ai Vai bater, vai bater na gente aqui Eu to na vida do capitão Você viu o Sin tem? Eu morri Você viu o Sin tem? Caralho Aaaaaaah Ei, shoddy, shoddy Eu gosto de Vardy e o Sin 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 Star Scream Star Scream Caralho O cara ficou puto Star Scream We got the asshole right here Cala a boca O BR metida gring é foda O BR metida gring é foda O BR metida gring ai, não tinha? Tá, ele ta ai no santo da gring Qual o nick dele? É Star Scream É, é, é Star Scream Tira da puta Vai se foda Vai se foda mano Ah Tira o ovo da boca Vou falar аци Bora cantar aí, cê, bora cantar A mão não vira oleu, leu lá Bora Bora cantar Estrona 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 p'ta Estrona Eu quero Eu quero Eu quero A canoa não vira Oleu, leu lá Este navio Eu chego lá, se a canoa não vira olê 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 Eu chego ali se a canoa não vira olê olê olá Até largou o servidor Ai caralho C deficiency Que merda Caralho Então finalizei esse vídeo ai cara Viva la capitão Esse vídeo ficou massa, foi divertido Viva la revolution Yeah baby yeah Viva my egg Então é isso galera Clique no gostei, eu morei, te um grande abraço e até o próximo vídeo Falou